Deixa eu sonhar o teu sonho No meu coração Quando vi você a primeira vez Surgiu um raio de luz De primavera Tive medo, eu não vou negar Mas eu sei, tô amando De agora em diante Todo mundo vai me ver feliz Arrasando a minha vida E vencidando o amor Tudo que eu preciso Você tem pra dar Carinho, paixão, compreensão Motivo pra sonhar De amor, de amar Arrasando a minha vida E vencidando o amor Tudo que eu preciso Você tem pra dar Carinho, paixão, compreensão Motivo pra sonhar Pra sonhar Deixa eu andar sobre as terras E viajar no limite da emoção Levitar na garoa das serras Curtir São Paulo, fonte de inspiração Boa casa verde onde conheci Vários amigos de fé Belém, sul, curuí Campo limpo, santo, amaro Moca, chapadão Linda pra assada, sé Lá pra consolação Tanto que vi onde mora os rafionais Sabe como é Outros ideais Estava precisando de um pouco de paz Coabitatua pé Nakamura e Brás Socorro Vila Sônia Jardim Ângela Tiradente, São Miguel Venha e Itaquera Morumbi, Vila Maria Cachoeira e Grajaú Jardim Paulista, Brasilã de Moema Vila Formosa e Vum Parque São Jorge, Matarazos Guarulhos Santos e Santo André Cangaíba, Diazeme, Osasco Água, Branca e Sumaré Razão da minha vida Imencizão do amor Tudo que eu preciso Você tem pra dar Carinho, paixão, compreensão Motivo pra sonhar De amor, de amar Razão da minha vida Imencizão do amor Tudo que eu preciso Você tem pra dar Carinho, paixão, compreensão Motivo pra sonhar Uh, yeah Yeah Razão da minha vida e mercidão do amor Tudo que eu preciso você tem pra dar Carinho, paixão, compreensão, motivo pra sonhar De amor, de amar Razão da minha vida e mercidão do amor Tudo que eu preciso você tem pra dar Carinho, paixão, compreensão, motivo pra sonhar Pra sonhar Pra sonhar Pra sonhar Pra sonhar Pra sonhar Pra sonhar